E é um filme que por mais que não pareça Realmente está na corrida do Oscar É um filme que concorre na categoria Melhor efeitos visuais Eu acho um pouco vergonhoso Esse filme está no Oscar E assim, não é que o filme é ruim Cara, eu vi esse filme E pra mim assim Eles copiaram todos os códigos de Zumbilandia E Zumbilandia é um filme que eu adoro É o mesmo lance Do protagonista bostão Que ali na jornada ganha confiança E tudo em busca do amor E ele aprende a sobreviver E ele meio que vira uma inspiração E é comédia fantasiosa Com monstro e gore pra caramba Me lembrou muito Zumbilandia Eu acho Zumbilandia muito melhor Eu acho que ele copiou os códigos Eu acho que esse filme aí Ele é muito mais água com açúcar Muito mais puxado pro lado infantil Do que Zumbilandia Mas assim, eu andei vendo muitos elogios Não sei se a galera Passa o pano porque o filme está no Oscar Mas a maioria das pessoas fala É um filme divertido Você sabe que o filme é merda Quando fala que é divertido Não dá Não dá É o principal elogio Assim, é um filme ruim É um filme ruim É isso Mas assim, ao mesmo tempo que é um filme ruim Não é que nem aqueles filmes ruins da Netflix Que você fica puto de ter assistido Sim Porque não é um filme da Netflix É um filme que a Netflix adquiriu Dá pra ver Dá pra ver Se você liga ali no sábado da noite Comendo o negócio Então você vê Não tem problema A comparação é aquele das duas super heroína lá Que uma vira translústica Esse é ruim Não, é muito melhor Esse não é divertido Esse não é divertido Esse daí do menino monstro aí É divertidinho Dá pra ver Tomando cafezinho Sentado no sofá No fim de semana Você não tem nada pra fazer Exatamente Olha, o que você achou, Lesão? Pô, eu gostei muito mais do que vocês, né? Assim, não é o nível no bar No bar é um filme muito divertido Sabe? Muito gostoso Não chama no bar de divertido É, é que tá É que divertido pra mim É um elogio pro filme, né? Se divertido não é um elogio, ok Agora Você é bem divertido, né? A sinopse desse filme Love É bem divertido O Love and Monsters Conta a história de um asteroide Que ia se chocar na Terra Aí o planeta se reúne Pra conseguir explodir esse asteroide Mas ainda chove aí A radiação Que transforma todos os anfíbios Os répteis e insetos E tudo mais E monstros gigantescos Que estingam Que erradicam 95% da população E eles são obrigados A viver em bunkers O dog é maneiro É basicamente essa história O dog é muito maneiro O boy, cara É a mesma coisa É um filminho Que a gente assistia Na sessão da tarde Quando tinha aí 10, 15 anos de idade E o cara Ele fica separado Da namoradinha dele De 16 anos Passam-se 7 anos Ele decide Eu vou percorrer 150 quilômetros Pra encontrar minha namorada E ele tá no rádio Tá se comunicando com ela Falei Eu vou até aí Óbvio que ela jamais Achou que ele fosse mesmo Que ele é meio bunda mole Inclusive Dentro da colônia dele Lá Ele era o piorzinho De todos E ele sai, cara E ele vai Ele tá na jornada Ele encontra o É o Merlin, né? De Walking Dead Quer fazer a brincadeira de novo? É o Merlin, né? De Walking Dead Encontra o Merlin Uma menininha Puta, a menininha é carismática O Merlin tá super bem O cachorro é ótimo Puta, os monstros Eu acho que assim Como efeitos especiais Já que é nessa categoria Que ele tá concorrendo Cara, tão bem os monstros Cara, tão legais Ele faz um... Compara com o Tenet Sabe? Compara com o Tenet Então, o Tenet é um filme De efeitos visuais pra Oscar Não essa porra, cara É, é verdade